Alô galera do Tornosum Programador, vamos para mais uma aula, aula de hoje de número 25 e nessa aula a gente vai falar sobre editando e excluindo dados em arquivos. Então nas aulas anteriores a gente viu ali como guardar os dados em memória, depois de uma vez guardado esses dados em memória a gente viu como salvar isso daí em arquivos, todos esses dados em arquivos, depois a gente viu como fazer buscas nesses arquivos, o objetivo dessa aula hoje então é excluir algum registro que está dentro daquela busca que você fez ou editar algum arquivo que você fez. Então a gente tem aqui o CRUD que a gente está trabalhando, então o objetivo agora é colocar aqui dois botões, um editar e o outro excluir, assim você vai poder editar esse registro específico ou excluir esse registro, ok? Vamos lá, primeiramente aqui eu vou entrar no código, né? Então está aqui, vou derrubar meu servidor e vou abrir o meu código e agora vou levantar ele de novo. Então a primeira coisa que eu preciso fazer aqui eu vou colocar os links que eu preciso para alterar e excluir, tá certo? Então vamos lá, aqui a gente tem a nossa view, e aí a gente tem aqui a view index, ok? Essa view index é o que a gente está utilizando para fazer toda essa tabela. Tá certo? Então vou criar mais duas colunas aqui, depois de endereço, tá certo? Então lembrando que aqui a gente tem a nossa tabela, última coluna, endereço. Lembrando que tabelas é formado por colunas e linhas. Então essa aqui é uma coluna, não, desculpa, essa aqui é uma linha e essa aqui são várias colunas, certo? Essa aqui é a que tem o for colocando várias linhas de várias colunas. Então, vai alterar e aqui excluir, tá certo? Tá, então agora se eu dar um refresh aqui na minha página, eu adicionei aqui mais duas colunas na linha do meu header e mais duas colunas no meu looping, tá certo? Então vocês vão notar que agora eu vou ter mais duas colunas no meu HTML. Então tá aí. Agora eu preciso fazer os links para as minhas ações, tá certo? Então tá, ahf é um link, tá certo? Esse link eu vou mandar para a minha rota de excluir, tá? Então, antes de mandar para a minha rota de excluir, eu vou colocar uma ação JavaScript, tá certo? Tem duas formas de a gente colocar uma ação JavaScript. Ou escrevendo javascript, dois pontos, a ação, certo? Ou a gente pode deixar isso aqui como sustenido e aí coloca no onclick. Onclick igual a javascript, não, desculpa, onclick igual a minha ação, que é a minha função. Então, excluir dados. E aí eu passo aqui o valor que eu quero, que é o meu ID. Então, como eu não tenho um ID aqui, como eu salvo tudo por... Eu não coloco nenhum ID na minha rotina. Se vocês darem uma olhada aqui no meu arquivo de banco de dados, eu não tenho um ID. Tá vendo? E até no meu controller. Aqui, na minha índex, eu não mando salvar nenhum ID que seria identify, né? Um único código, tá? Eu não mando fazer isso. Porém, o que eu vou ter que fazer aqui no pensamento? Excluir pelo nome ou excluir por algum atributo que eu tenho aqui que é diferente dos outros. Ah, legal, excluir por cpf, tá certo? Cpf é único. Então, vamos excluir por cpf, tá certo? Então, tá. Então, função excluir dados, vai excluir por cpf, tá certo? Aqui no JS, a gente tem ali um chamado validação, tá certo? Então, eu vou usar esse mesmo script pra fazer a minha função de excluir. Então, function. Vou mudar aqui a forma como eu escrevo as validações, porque assim eu acho que dá pra colocar o JavaScript mais estruturado, tá certo? Então, opa, var validação é igual a isso daqui. Assim vai ficar mais estruturado, porque assim eu posso criar essa função como um objeto no futuro, ok? Então, function. E aí, agora, eu tenho essa função que eu preciso e aqui é o cpf que eu estou passando, tá certo? Feito isso, o que eu preciso fazer? Eu preciso dar um confirm pra verificar se tá certo ou não. Então, if, o que eu faço aqui? Um comando no JavaScript que é novo, que eu não passei pra vocês ainda, chamado confirm. E aí, esse confirm, ele me faz o quê? Ele me deixa eu colocar uma mensagem, e essa mensagem é Se você deseja realmente excluir, caso você fale que sim, ele vai cair aqui. Caso fale que não, ele vai cair aqui embaixo, certo? Então, no meu if, eu faço o seguinte. Deseja realmente excluir? Se você deseja realmente excluir, então o que eu vou fazer? Quer dizer, eu vou dar um window, a minha janela, vou fazer um redirecionamento pra uma nova janela que eu quero, tá certo? Que é pra uma nova URL. Como que eu faço isso no JavaScript? Window.location.hf, tá certo? Window é a minha janela, ou seja, o meu browser, certo? Location é a localização onde eu estou, hf é essa URL aqui, tá certo? Então, eu vou mudar essa URL para barra excluir. E aí, no excluir aqui, eu vou mandar o cpf igual a o cpf que eu passei por parâmetro na minha função de JavaScript, tá certo? Então, tá aí. Então, no meu JavaScript, eu faço uma validação. Se deu tudo certo, eu dou um redirect. Se não, eu não faço nada, tá certo? Fechou aqui, a gente volta lá para o index. Aqui, agora a gente tem isso daqui. Vamos fazer um teste para ver se deu tudo certo. Reload na pasta. Lembrando que essa função aqui vai funcionar porque aqui eu chamo esse meu JS validação. E nesse JS validação, eu criei a função, ok? Então, dei um reload. Deixa eu ver o que faltou aqui. Faltou colocar mais informações aqui. Fechar o A. E aqui eu coloco excluir. Eu vou até tirar esse excluir aqui, que não precisa. Porque eu vou colocar esses dados aqui. Tá certo. Então, reload na minha página. Tá aí as minhas ações excluir. Quando eu clico em excluir, deseja realmente excluir? Se eu der um cancelar, não faz nada. Deseja realmente excluir? Se eu der um ok, ele dá um redirect. Tá certo? O CPF que ele não trouxe. Deixa eu ver o que é que está errado aqui. Se eu der um inspecionar elemento. Vamos ver o porquê que ele não trouxe o CPF. O CPF vazio. Ok? Então, vamos dar uma olhada aqui. O que aconteceu. O CPF aqui é minúsculo. Eu coloquei maiúsculo. Então, CPF minúsculo. Reload na página. Clicar com excluir. Ok. O excluir mandou ali para mim com o CPF que eu digitei. Porém, está dando 404 porque eu ainda não tenho a rota excluir. Ok? Então, trabalho agora. Criar a rota excluir. Então, vamos criar essa rota. Indo aqui na minha rota, no meu controller na index, eu vou criar uma nova rota que é a rota agora de exclusão. Ok? Então, criei uma nova rota, barra, excluir. Ok? O excluir, eu vou mandar os dados lá também. Mando carregar os dados na base de dados. Depois que eu carreguei os dados na base de dados, eu vou jogar isso dentro de uma variável. Melhor. Vou fazer o seguinte. Criar uma variável aqui chamado var novos dados. Ok? Essa variável novos dados, eu vou adicionar todo mundo menos aquele que o CPF que eu não quero. Ok? Então, eu vou pegar essa mesma função que eu já tinha feito. Ok? Que é para varrer a base de dados. Então, vou aproveitar essa lógica. Agora, eu tenho esse... Vou criar essa variável banco de dados aqui também. Var, banco de dados. E vou fazer o parse do que eu recuperei do meu JSON. Tá certo? Então, carreguei a minha base de dados. Recuperei os meus dados. Joguei nessa variável banco de dados. E aqui, dados novos, que é o dados menos aquele CPF que eu passei. Então, aqui dentro. E aqui eu vou jogar os meus dados novos depois que eu tiver tudo preparado. Feito isso. Agora, é só eu fazer a validação. Ok? If banco de dados índice de i ponto CPF for igual for diferente, na realidade, do CPF que eu passei por request no meu caso, o CPF que eu passei por request eu passei ele por queryString. Passei ele por queryString. Então, query CPF. Como que eu sei por que eu passei por queryString? Quando eu clico no excluir e dou um ok, ele tá aqui, ó, em cima. Então, eu passei por queryString. Ok? Pra conferir mais uma vez se é queryString ou se é post, vocês podem ir aqui em network, voltar aqui, ó, excluir ok. E aí, vocês dão uma olhada aqui em network, vocês vão ver que ele passou os dados por queryString. Ok? Então, eu pego aqui por query. Então, eu peguei esse CPF. Se o CPF for diferente do CPF que eu tenho lá no banco de dados, então, eu pego meu banco novo, ponto push, e jogo somente os dados que eu quero. Ok? Tá aí. Feito isso, meus dados novos, eu tenho todos os meus dados sem ter o dado que eu queria. Tá certo? Joguei isso daqui pra cá, e isso daqui ele vai ser preenchido, tá? Só que, antes de eu jogar os meus dados, eu preciso salvar novamente o meu objeto em banco de dados. Por quê? Porque agora eu já fiz uma alteração, né? Então, eu quero somente os dados novos gravados lá no banco de dados. Eu não quero todos. Então, o que eu tenho que fazer? Mandar gravar na base de dados. Aqui a gente tem uma função que salva na base. Então, salva na base, a gente passa qual que é o hash que a gente quer, e ele salva isso daí. Eu vou criar uma nova função aqui, que chama salvar todos. Ok? Então, salvar todos base. Esse salvar todos base, eu passo o array, que são todos os meus elementos. Ok? Já com todos os meus elementos, eu vou pegar isso daqui e vou alterar para array. Feito isso, eu não preciso dar push de linha por linha. Ok? Se eu não preciso dar push de linha por linha, a única coisa que eu tenho que fazer é abrir minha seção de file system e gravar no banco de dados o array que eu quero. Feito isso, está tudo certinho. Então, eu não preciso disso aqui também. Então, eu mando o array e gravo. Ok? Eu posso até refatorar a minha função antiga, que é salvar na base, utilizando agora essa refaturação. Então, eu não preciso mais disso daqui. O que eu posso fazer? Refatorar. Utilizar essa função salvar na base todos. E aqui eu passo o array de pessoas. Isso vai funcionar. Por quê? Porque aqui eu mando salvar por array. Certo? E aqui eu tenho um array. Eu fazia a mesma função aqui, aqui. Então, eu aproveitei e fiz um refactoring. Agora, se eu tiver que alterar alguma coisa nessa função, eu altero somente no salvar todos, que já vai arrumar de todo mundo. Está certo? Refatoração feita. Novo método, salvar todos na base, passando o array. Esse método, eu não preciso esperar, eu posso fazer ele assíncrono. Então, depois que eu tenho os meus novos dados, eu só mando salvar e não preciso esperar isso daqui. Não preciso passar callback. Ok? Então, eu mandei salvar na base de dados. Ele salva tudo o que eu preciso. E aí, está ok. Manda somente carregar os dados. Ok? Vamos reiniciar o servidor e vamos ver se a exclusão deu certo. Derrubei. Levantei o servidor. Então, reload novamente. Agora, eu quero excluir esse CPF aqui. Excluir. Ok. Excluído. Ok? Então, se o CPF for excluído, tudo bonitinho. Agora, se eu clicar em home, está aqui. Se eu buscar Danilo de novo, ele não vai achar aquele Danilo, porque eu já excluí. Se eu buscar vazio, ele também não vai achar. E para provar também que a gente excluiu diretamente do nosso arquivo, eu posso derrubar e subir o servidor de novo. E quando ele carrega tudo lá de novo bonitinho, ele não acha aquele que eu mandei excluir. Ok? Então, vou cadastrar de novo e ver se funcionou esses dados que eu mandei fazer do cadastro. Ok? Então, eu vou cadastrar um novo. Está aí. Funcionou o cadastro. Agora, eu vou excluir esse CPF teste aqui. Então, excluir o CPF teste. Ok. Excluído o CPF teste. Ok? Busco. Tudo bonitinho. Está legal. Próximo passo agora, alterar. Ok? Então, vamos alterar os dados. Vamos lá. Então, eu estou aqui. Eu preciso fazer uma alteração nos dados que estão gravados do meu arquivo. Ok? Então, o passo que eu tenho é criar o meu link de alterar. Então, eu vou lá no meu arquivo de HTML, no meu template. E vou fazer o meu link com ação para o alterar. Ok? Então, está aqui a ação para o alterar. E aqui eu vou falar o quê? Aqui eu não preciso do confirme. Ok? Como eu não preciso do confirme, porque eu não vou falar, você deseja alterar esse arquivo? Não. Se você deseja alterar, você vai clicar e ele vai para a parte de alterar. Está certo? Quando você vai excluir, aí você precisa de um confirme para que o seu usuário, no final, fale assim. Não, eu quero realmente excluir. Ou não. Não. Não quero cancelar. Agora, no alterar, você não vai alterar nada na base de dados até que ele clique em salvar. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou mandar para o meu URL passando o CPF que eu quero alterar. Então, barra alterar, barra alterar, interrogação, CPF igual ao CPF que eu quero alterar. Então, eu uso a mesma lógica que eu usei ali, aqui. Está certo? E aqui eu coloco alterar. Vamos ver aqui como é que vai ficar. Tenho que levantar a aplicação novamente. Está aí. Agora, o alterar manda para uma rota que não existe, ok? Mas ele já passa ali o CPF por querstring. Então, agora a gente precisa criar uma rota chamada alterar. Está certo? Então, vamos criar essa rota. Aqui a gente vem na nossa index, que é o nosso controle. E agora a gente cria a rota alterar. Alterar. Está certo. Esse alterar, ele vai mandar para um template novo para a gente. Esse template eu não vou precisar passar título. A única coisa que eu vou passar é os dados que eu quero, ok? Então, eu vou criar aqui um array vazio. E aí eu vou preencher isso daqui conforme a base for carregada. Vou fazer assim. Dados. Vou deixar isso daqui. E aí eu vejo se eu vou aproveitar isso ou não. Aqui eu vou tirar o salvar na base de dados. E vamos lá. Quando eu preciso alterar, eu tenho que carregar a minha base. Carreguei a minha base. Aí eu preciso ter o banco de dados. Já tendo o banco de dados, eu preciso das variáveis ou do objeto que eu vou mandar lá para a minha view. Então, eu tenho que verificar se o CPF dessa vez é igual ao CPF que eu passei por queryString. Se o CPF for igual ao CPF que eu passei por queryString, o que eu faço, então? Eu mando preencher o meu objeto de dados. Pode ser isso aqui mesmo. Então, eu mando preencher o meu objeto dados. Não, deixa eu ver. Eu tenho que tirar essa variável antes. Vou declarar essa variável aqui em cima. Uma vez declarada essa variável aqui, eu posso usar ela aqui. Ok? Então, se eu achei o meu objeto, o que eu vou fazer aqui? Eu tenho esse objeto que eu tenho que mandar para a minha view. Tá certo? Então, eu já posso fazer o render diretamente daqui. Então, eu posso utilizar diretamente o render. Vou renderizar aqui o template, que é o template novo que eu quero. Esse template vai se chamar alterar. Certo? E nesse template alterar, eu vou passar os dados que eu preciso. Então, os dados que eu quero aqui vai ser esse objeto inteiro. Então, o que eu vou falar aqui? Vou colocar aqui como cliente, né? O usuário. Cadastro. Vou passar como usuário aqui. Vou passar para o meu template. Um objeto chamado usuário. Onde ele vai ter o meu dado que eu preciso. Ok? Ou melhor, para não ter confusão, vou jogar isso daqui aqui. Não vou precisar da variável dados. Aqui eu vou colocar uma variável chamada usuário. Se eu achei, eu crio uma variável chamada usuário. E essa variável, eu jogo o meu elemento que eu quero e dou um break. Por que eu dou um break aqui? Esse break serve para o seguinte. Lá na aula de looping, eu mostrei isso para vocês. Conforme eu estou rodando aqui o meu looping, vai chegar uma hora que eu vou achar o meu CPF. Quando eu achei o CPF, se o CPF for igual ao CPF passado, o que eu faço? Eu preencho a minha variável usuário. Tá certo? Ah, eu vou declarar essa variável usuário antes. Então, vou deixar essa variável aqui em cima. Igual a nulo. Tá certo? E aí, o que eu faço? Pego essa minha variável usuário. Preencho ela. Então, ela está declarada aqui em cima. Eu posso usar ela aqui embaixo. Então, preencho ela do jeito que eu quero. E dou um break. Quando eu dou um break, eu paro o meu for. Certo? Então, imagina eu tenho 10 itens aqui. Item 1 é igual? Não. Item 2 é igual? Não. Item 3 é igual? É. Eu preencho a minha variável e paro. E saio do for. Agora, para criar o template e alterar, o que eu vou fazer? Eu vou usar o mesmo template do index. Somente vou aproveitar o formulário. Então, vou aqui duplicar esse template. Vou deixar o nome dele como alterar. Só que nesse caso aqui, eu não vou ter o meu formulário de pesquisa. Só vou ter o formulário de cadastro. No meu formulário de cadastro, eu vou fazer um post para cadastrar pessoa. Não. Vou fazer o post como alterar pessoa. Alterar pessoa. E aí, aqui, eu vou mandar todos os meus dados que eu quero que sejam alterados. Aqui, eu continuo deixando a validação. E aqui, eu vou colocar o título como alterando dados da pessoa. E vou colocar o título dessa página também como alterando dados da pessoa. Ok? Feito isso, agora, eu só preciso mandar alterar. Então, eu altero o botão aqui para alterar também. Então, fiz a alteração no meu botão submit para alterar. Tenho aqui todos os meus dados. E tenho aqui o meu objeto, a minha rota para onde eu vou mandar o meu post de alteração. Tá? Outra coisa. Eu estou mandando aqui o meu objeto usuário. Então, ele vai chegar um objeto usuário para esse template alterar. Ah, desculpa, gente. Eu alterei aqui o template errado. Então, o que eu vou fazer? Vou copiar isso daqui. Voltar tudo. E vou alterar o template certo, né? O template alterar. Tá aí. Então, tá. Vou mandar os meus dados para o meu template alterar. E aí, agora, o que eu preciso fazer aqui é colocar, preencher o meu value com o valor que eu mandei do meu controller para o meu template. É igual a o valor dinâmico. Qual que é a variável que eu vou receber no meu template? A variável que o meu controller me mandou. O meu controller me mandou a variável usuário. Essa variável usuário é um usuário que eu recuperei do banco de dados. Então, ele tem todas as propriedades que eu preciso no banco de dados. Então, ponto nome. Ok? Ok. E assim, eu preencho todos os dados que eu preciso para fazer a minha alteração. Então, endereço, telefone, cpf, sobrenome. Ok? Então, tá aí. E aí, eu já tenho como carregar os dados que estão lá no banco de dados para a minha tela. Para depois, quando eu clicar em alterar, eu mandar para uma nova rota chamada alterar pessoa. Tá certo? Vamos ver o que vai dar aqui. Vamos ver se vai funcionar ou não. Reniciei a minha aplicação. Estou ali na minha home. Então, vou clicar em alterar. Tá certo? Então, tá aí. Carreguei todos os dados que eu precisava na minha base de dados. Se eu clicar aqui em voltar, clicar em alterar do Danilo, carrego tudo que está lá na base de dados para a minha tela. Tá certo? Volto aqui. Vou clicar em um outro aqui. Tá aí. Todos os meus dados. Agora, qual que é a próxima ação? Eu preciso alterar os meus dados aqui e dar o enviar. Quando eu dar o enviar, ele caiu em uma rota inexistente novamente. Que é a rota onde eu vou alterar no banco de dados. Ok? Então, o próximo passo, criar essa rota para alterar no banco de dados. Então, vamos lá. E vamos criar essa rota. Ela é bem parecida com a do excluir. Então, eu vou aproveitar o código do excluir para fazer essa nova rota que eu quero, que chama alterar pessoa. Ok? Então, alterar pessoa. Isso daqui vai me mandar para uma ação, que eu vou simplesmente alterar os dados e fazer um redirect para a minha ROM. Ok? Então, eu vou lá carregar a minha base de dados. Depois que eu carreguei a minha base de dados, eu vou dar continuidade às minhas ações. Então, carreguei a minha base de dados. Depois que eu carreguei, eu verifico qual que é o CPF que eu quero. Se eu achei o CPF, o que eu tenho que fazer? Alterar os meus dados. Está certo? Então, achei o CPF. O CPF é igual. Eu vou alterar dado por dado. Aqui eu não preciso dos dados novos. Posso usar somente esse banco de dados. Mando salvar o banco de dados e mando renderizar o banco de dados. Na realidade, ao invés de mandar renderizar o banco de dados, eu só mando salvar e faço um redirect. Aqui eu não vou dar render nenhum. A única coisa que eu vou fazer é o que? Carregar a base de dados. Se der algum erro na minha base de dados, eu faço um redirect para a ROM. Então, response. Agora é a vez de a gente utilizar o response e não o request. Não, na realidade, o request a gente usa aqui embaixo também. Então, vamos usar o response para fazer o redirect. Response, redirect. E aí, para onde a gente quer mandar? A gente vai dar um redirect para a ROM. Se deu erro, mando o redirect para a ROM. Se deu tudo certo, mando salvar na base de dados e também dou um redirect para a ROM. Então, nesse caso aqui, eu vou fazer diretamente do meu if aqui, dentro do meu for. E já dou um break aqui mesmo. Então, faço isso aqui. Tenho o redirect. Meu break aqui. Para caso, se ele for tentar continuar no meu loop, eu já paro ele. E aqui eu vou alterar todos os meus dados. .cpf é igual ao cpf que eu passei, dessa vez, por form e não por queryString. Notem que aqui eu não passei parâmetros. Só que, se vocês olharem dentro do seu network, vou dar um refresh aqui para vocês verem. Eu passei os dados via post. Então, eu tenho aqui no formData. Se eu tenho no formData, a forma de eu pegar aqui no Node.js é diferente. Não é por query. É por body. Ok? Então, a gente vai pegar aqui os dados por body. alterar, alterar pessoa, aqui, body, cpf. Aqui a gente tem que fazer isso para todos os atributos. Então, nome, os atributos aqui, nome, sobrenome, sobrenome, cpf, telefone, endereço. Esse a gente não usa. Fazer aqui a replicação. E aí eu tenho tudo o que eu preciso aqui para alterar o meu objeto. Alterando o meu objeto, mando ressalvar tudo lá na base de dados. Depois que eu ressalvei tudo, dou um redirect e dou um break para ele parar com tudo aqui. Tá certo? Vamos ver se não tem nenhuma falha aqui. Primeira coisa, carrego na base de dados. Se deu erro, dou um redirect para home. Se não, eu carrego a minha base de dados aqui, converto. Depois que eu converti, eu vou fazer um loop até achar o meu cpf. Quando eu achar o meu cpf, meu cpf for igual, o que eu faço? Eu vou lá, altero na base de dados. Aqui, ao invés de dar o redirect aqui, eu vou dar o redirect depois do for. Ok? Vai ficar aí melhor na minha lógica. Eu vou explicar também o porquê agora. Então, o que eu faço aqui? Faço um for verificando se o cpf é igual ao cpf que eu passei por body dessa vez. Ok? Então, se o cpf for igual, o que eu vou fazer? Eu vou pegar os dados que eu passei lá por post. Ok? Então, preencho meu nome, preencho meu sobrenome, preencho meu cpf, preencho meu endereço, preencho meu telefone e meu endereço. Então, eu estou alterando o dado que está lá na minha base de dados, no meu array de hash. Depois que eu fiz isso, eu mando salvar todos na base de dados, com os dados que eu já alterei aqui em tempo de execução. Fiz isso, dou um break, saio do meu for, dou um redirect para a home. Quando eu dou um redirect para a home, como eu já grastei os dados lá na base de dados, no próximo redirect já vai estar tudo certinho aí, tudo organizadinho. Ok? Teoricamente, vai rolar. Vamos fazer o teste. Derruba a aplicação. Levanta ela de novo. Tá aí? Então, agora eu vou pegar isso daqui e vou colocar um cpf de verdade aqui. Alterar. Tá, 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 papapá, papapá. Vamos supor que isso aqui é um novo cpf. Salver. Hã? 404. Tá? Vamos ver ainda o porquê deu 404. Alterar pessoa. Alterar pessoa. Ah, eu criei a nova rota. E ela é via post. E eu criei ela como get. Esse é o problema, tá? Então, post. Esse foi o problema aqui. Corrigido. Derrubei. Levantei novamente. Voltei aqui. Pessoal, pecem muita atenção nesses pontos aqui. Porque isso realmente vai acontecer com vocês. Que é, quando vocês criam uma nova rota. E essa nova rota você tá fazendo por post. Tome muito cuidado. Porque, novamente, você esquece isso daqui. E você acaba colocando como get. Ou quando é get, você coloca post. Ou quando é post, você coloca get. Então, lembre-se que isso daqui é um erro que acontece bastante. Que vai acontecer bastante com vocês. Então, é... Lembre-se, preste bem atenção no método que você tá fazendo. Pra você criar a rota aqui de acordo com o seu método. Feito isso, então, vou alterar esse usuário. Colocando um CPF. Alterar. Tá aí. Dados alterados. Peguei aqui um CPF novo. Apesar que... Deu certo aqui. Acho que deu um bug. Deixa eu ver aqui. Alterar. Nome. Traço. CSS. Tá errado. Tem um bug aqui. Eu tô alterando o dado diferente. Então, vamos ver qual que é o problema. O nome, eu tô colocando o CPF. Tá errado. Então, nome. Tá certo? Tá aí. Nome agora tá certo. Sobrenome, sobrenome. CPF, CPF. Beleza. Então, vamos fazer o teste novamente. Derrubei. Subi a aplicação. Reload aqui. Tá carregado os meus dados. Alterar. O nome. Alterado. Aqui a gente tem um outro problema. Toda vez que a gente altera esse CPF aqui, e dá um enviar, o que que acontece? Eu tenho um CPF que eu tô por query string, e eu tô mandando o alterar com o CPF que eu alterei. Quando eu mando um CPF que eu alterei, o que que vai acontecer? Ele vai chegar aqui no meu request, um CPF que eu mandei por post, diferente do CPF que eu tô alterando. Então, isso ocasiona um bug aí, né? Então, o que que a gente tem que fazer? Também mandar o CPF que a gente tá alterando agora, no seu post. Tá certo? Então, aqui ó, a gente também tem que mandar o CPF corrente. Então, o que que a gente vai fazer? Vai mandar o post, só que o post a gente também vai mandar o CPF corrente aqui. Tá certo? Então, o CPF corrente, que é o CPF que a gente tem, é o CPF que a gente acabou de carregar da base de dados. Alterar. Deixa assim. CPF alterar é o CPF que eu acabei de carregar da base de dados, eu vou mandar ele por get aqui, nesse caso, né? Então, eu mando um por query string e os outros por post, ok? Então, é esse CPF que eu vou fazer a comparação no meu controller. Então, aqui eu vou fazer .query e é esse CPF aqui que eu vou fazer a comparação. E o resto eu altero. Derrubar a minha aplicação novamente, levantar de novo. nome, tem aqui, alterar, alterar o nome para Flávio. No CPF aqui, vou colocar o número, alterar. Nota que agora, ele fez a alteração para Flávio. Tá certo? E o CPF tá alterado. E no passo por passo, para vocês entenderem o que é que eu quis dizer com esse request aqui, é o seguinte, vou clicar aqui no Fabio de novo, vou inspecionar aqui o elemento e vou ir em network, alterar. Tá aí. Então, olha os requests que eu faço aqui. Primeira coisa que eu faço, eu faço um post mandando o CPF que eu estava alterando naquele momento. Tá certo? Tá. Nesse post que eu mandei com aquele CPF que eu mandei por query string, eu vou fazer, vou buscar na minha base de dados o CPF que tem com esse nome. mas no meu post eu mandei ele diferente. Então, notem que o CPF do meu post, vou dar um pouco mais aqui também, o CPF do meu post é diferente do CPF do query string. Por quê? Esse CPF do query string é o CPF que eu mandei na primeira vez. E esse outro CPF é o CPF que eu mandei alterado. Então, como que eu sei que eu quero alterar esse CPF? Eu mando o CPF anterior, faço a busca, acho o registro no banco de dados, depois que eu achei o registro no banco de dados, eu altero para o novo CPF. Ok? Então, essa é a lógica que está aqui. Mandei para cá, verifico qual que é o CPF que eu mandei por query string e esse CPF eu verifico lá na minha base de dados. Se eu achei, se é igual, então eu altero tudo com os dados que eu passei via post. Ok? Salvo na base de dados, paro o meu for e dou um redirect para a ROM. Tá certo? Então, é basicamente isso que foi feito para corrigir esse bug aqui, que era na hora de alterar o CPF. Tá certo? Gente, no caso de vocês, o CPF é único. Então, um cadastro, normalmente, o que você faz? Você não deixa o usuário alterar o CPF. O CPF sempre fica bloqueado lá. Você cadastra o CPF e se você não quer, você vai ter que deletar o registro ou salvar ele de novo. Então, o que você pode fazer nesses casos aqui? Nesses casos que você não pode alterar o CPF, você pode simplesmente ignorar a alteração do CPF quando tiver uma alteração de base de dados e você também pode bloquear o CPF na sua alteração. Então, você pode chegar a falar o seguinte, que o campo CPF, ele é bloqueado. Para isso, existe um atributo chamado readOn. que ele é somente leitura. Tem esse atributo que ele mostra o elemento. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês aqui como é que ele fica. Ele mostra o elemento, mas você não consegue alterar. Tá vendo? E tem um outro chamado disable. Ok? O disable, ele até muda a cor aqui, mostrando que o dado está desabilitado. Disable. Disable. Ele muda a cor, não deixa você alterar. Ok? Então, esse é o mais correto. Não deixar o cara ficar alterando o CPF dele. Tá certo? Porque o CPF dele é único. Feito isso, a gente já bloqueia a alteração do nosso CPF. E aí, deixo o cadastro mais uniforme. Ok? Então, voltando aqui. Agora eu tenho todos esses cadastros. Não consigo mais alterar o meu CPF. Tá certo? Só consigo alterar os dados que eu quero. Que é telefone, ou endereço, ou alguma coisa assim. Então, tá aí. Alterado. Vou alterar aqui esse Danilo D para Danilo Gusmão. Telefone. Endereço. CPF é esse travado. Salvei. Tá aí. Esse é o básico para alguém que está começando. Tá certo? Que você precisa fazer o seu sistema. Você precisa guardar isso em servidor e essas coisas. Tá certo? Então, eu preciso fazer um sistema de cadastro. Esse é o básico. Então, eu quero fazer um sistema agora que tem um cadastro de pessoas. Um cadastro de produtos. Um controle de estoque. Com isso, você consegue fazer o básico. Tá certo? Porém, um pouco mais difícil. E um pouco menos performático. Por quê? Porque você está guardando isso diretamente em arquivo. Quando você precisa fazer relações de dados em arquivos, você tem que programar muito. Por quê? Porque você tem que, na sua rota aqui, fazer toda essa verificação que eu faço. Toda vez você tem que buscar os dados na base de dados, fazer um it, achar o que você quer. Depois que você achou, você faz a alteração e manda para a base de dados. Ok? Então, você faz muita coisa para fazer pouca coisa. Tá? Para isso, gente, existe uma coisa chamada SQL. Tá? Banco de dados. Aí você tem banco de dados SQL e banco de dados arquivos. Tá? Banco de dados orientado a documento. O jeito que a gente está trabalhando aqui, que é salvar arquivos físicos, é bem parecido com banco de dados orientado a documento. Tá? Um deles se chama MongoDB. Tá? Então, MongoDB. Esse é um banco de dados orientado a documentos. Tá? Ele salva arquivos. E outro tipo de banco de dados que você tem é um banco de dados relacional, que é os bancos de dados SQL. Ou seja, MySQL, SQL Server e assim vai. Então, MySQL é um deles. Ok? Então, o conceito de banco de dados orientado a documento e o conceito de banco de dados orientado a banco de dados relacional, na realidade. Então, o banco de dados a documento e o banco de dados relacional tem ali as suas diferenças. Ok? Então, quando se fala de banco de dados orientado a documento, é bem parecido com isso que a gente fez agora, que é gravar um documento físico onde ele não se relaciona. Na base de dados orientado a relacional, né? Na base de dados relacional, os dados são diferentes. Você consegue relacionar uma coisa com outra. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque existe uma linguagem que a gente trabalha, que é a linguagem de programação, certo? Backend e frontend ali onde a gente usa o JavaScript como backend e o JavaScript como frontend. Existe lá a forma como você guarda esses dados, como você persiste isso, que é gravando em arquivos ou gravando em banco de dados, tá? O nosso código aqui, ele não está muito legal. Por quê? Porque eu tenho banco de dados aqui misturado com a minha camada de controller, com tudo que eu tenho aqui dentro. Então, eu tenho meu código aqui que está muito grande, tá certo? Na próxima aula também a gente vai começar a organizar isso daqui, que é o quê? Utilizar a orientação objeto para fazer com que isso fique mais uniforme, tá certo? Então, na próxima aula, a gente vai começar primeiro aí vendo a organização do nosso código, que é pegar esse mesmo código e transformar ele em orientação objeto, certo? Depois disso, a gente vai começar a integrar esse código com banco de dados, tá certo? E aí eu vou começar a mostrar para vocês os conceitos de SQL, para que serve, como que você relaciona a tabela, como que você insere, deleta e busca uma coisa dentro do banco de dados, tá certo? Bom, é isso, pessoal. A aula de hoje fica por aqui. Então, até a próxima aula e até mais.